Salve, salve pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde Estamos com mais um videozinho para o canal E no videozinho de hoje Nós vamos ensinar a fazer um modelo De forma básica Para você confeccionar as placas de concreto Para você montar o seu vaso de concreto E isopor Esse conceito básico Nós vamos fazer de um determinado tamanho Que é para o tamanho de cerâmica que eu tenho aqui Mas vocês podem fazer a partir deste modelo Você pode fazer do tamanho que você quiser Agora nós vamos definir o tamanho Nós vamos usar a cerâmica inteira Então nós vamos usar Para fazer um aproveitamento bom Nós vamos fazer ele A parte de cima aqui nós vamos fazer maior Para nós fazermos um aproveitamento Total Da cerâmica Nós não precisamos marcar Aí agora nós vamos fazer A marcação Na nossa ripinha Essas ripinhas Elas tem todas Dois centímetros e meio De altura Tá Que vai ser Essa parte da cerâmica E o restante Onde vai vir a massa Para a placa ficar bem colocadinha Nós vamos pegar uma serrinha E vamos serrar Nesse risco aqui Até um pouquinho além da metade Então você der a mesma coisa Naquela parte superior Lembrando bem O negócio é Por que nós estamos fazendo isso aqui Porque nós vamos ter que fazer Uma forma Para encher Concreto Para fazer a nossa placa Uma vez Com isso aqui A gente vai vir com um alicate E vamos tirar Essa partezinha aqui Feito isso Então nós temos agora A parte de baixo Já está prontinha Temos A parte De cima Sempre lembrando De deixar sobrar Uma pontinha Não quebrar Bom pessoal Feito aqueles cortes Agora nós cortamos A parte de cima Fizemos Às vezes Tem que fazer Uns ajustezinhos Para encaixar Bem encaixadinha E aqui as laterais Aí agora Nós vamos montar A forma aqui Só para vocês Terem uma base Tá Nessa parte lateral E nesta outra Nós vamos fazer Duas incisões Até o centro dela Que é onde nós vamos Passar no alame Para depois Nós fazermos A amarração Peças Aqui nós só vamos Tirar esse passeio Para não estragar Então nós vamos fazer aqui Uma incisão Você vai encostar A outra pecinha Aqui do lado Vai fazer a marcação No card ali Vamos deixar o link Do vídeo Da montagem Das placas Aí vocês vão ver Bem para que serve Essa parte Aqui Tá Bom Aqui agora Nós já estamos Carcelhando Com a cortadinha No tamanho Do nosso molde Agora nós vamos Colocar aqui Ó Talvez o pessoal Vai encaixar ela aqui Ela vai dar uma certinha E aí agora Você vai proceder Com o preenchimento Daquela massa Nossa Que a gente fez lá Com cimento Areia E isopor Para você ver Ter a finalização Nós vamos deixar aqui Nos nossos comentários Um link Para você ir para o vídeo Lá onde a gente mostra A gente fazendo A confecção Da placa em si Esse vídeo aqui É mais ilustrativo É só de mostrar Como que você Confecciona uma forma E deixando bem claro As medidas Aqui são aleatórias Eu fiz do tamanho Da cerâmica Que eu tinha Para aproveitar Que eu vou confeccionar Com essa cerâmica Você pode fazer Diminuindo As laterais Aumentando o comprimento Fazendo o tamanho Totalmente diverso Colocando o tamanho Numa cerâmica Que você tem Aí na sua casa Sobrando Você pode fazer Com caquinhos de cerâmica Aí fica A tua criatividade Porque Você seguindo Esse modelo aqui Você vai fazer A forminha Do tamanho Que você quiser Sempre Levando em conta De deixar Sempre com Dois centímetros E meio A altura Que é para você Ter um bom espaço Para ela ficar Bem compacta E bem Resistente Tá Então é isso Esse foi mais um Vídeozinho Do nosso canal Esperamos que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Comentem Compartilhem Deixem o Sininho de notificação Acionado Para receber os novos vídeos E deixem aquele like Muito obrigado E até o próximo vídeo